Salve, salve galera do Pomar e Hortem Vasos, tudo certinho com vocês? Aqui quem fala é o seu amigo Júnior Romero E hoje a gente vai começar mais uma série no canal Pra quem gosta das nossas séries, hoje a gente vai começar uma série boa hein gente Hoje, essa daqui vocês não podem perder A gente sabe que a gente tá fazendo várias séries juntos gente Eu não esqueci de nenhuma delas, inclusive quem for me perguntar Já vai essa semana que vem ter vídeo sobre a série de enxertia Não esqueci não, tô fazendo os vídeos, pode deixar Mas hoje a gente vai começar uma série muito legal gente Hoje a gente vai começar a falar sobre aquaponia Que é a criação de peixes junto com as plantas Os peixes trazem o alimento pra gente pôr nas plantas E as plantas filtram parte da nossa água pros peixes E aí a gente tem um sistema perfeito autônomo, um sistema do futuro Onde a gente cria peixes e cultiva as nossas plantas Sem gastar praticamente nada, apenas umas raçõezinhas para os peixes Então gente, vem comigo que hoje o vídeo tá muito legal Eu vou mostrar pra vocês exatamente como eu comecei Como eu comecei esse negócio todo Desde a preparação dessa varanda onde a gente tá aqui Até o final do sistema, até a mesa de cultivo A gente vai ter vídeo sobre tudo A gente vai ter vídeo sobre overflow A gente vai ter vídeo sobre filtro A gente vai ter vídeo sobre decantador Samp, mesa de cultivo Ração pros peixes Os peixes, a gente vai falar um pouquinho A gente vai mostrar como plantar nessas mesas de cultivo A gente vai falar sobre as diferenças entre aquaponia e hidroponia Então tem muito vídeo nessa série Tá muito legal A gente separou essa varanda especialmente aqui Só pra mexer com isso Então vem comigo que eu vou mostrar hoje Como eu fiz pra preparar o local Pra gente começar a trabalhar aqui Vamos lá? Mas pra começar com isso Eu precisava ter pelo menos um parapeito aqui Então esse foi o pontapé inicial Que eu peguei umas madeiras de desmanche aí Comprei lá E fiz aqui a primeira parte desse parapeito Agora aqui eu vou colocar Algumas madeiras Fazendo como se fosse uma cerquinha E ali ainda falta terminar O difícil é que a madeira nem deu Aí eu tive que fazer altas gambiarras aqui Engastar uma madeira na outra Pra ligar e tal E foi bem complicado Foram dois dias aí de um trampo nervoso Agora só falta pregar Só falta parafusar esses batentes aqui E depois colocar essa viga em cima E aí começar a fazer as partes do tipo cerquinha Depois vou colocar um arame aqui em cima E eu não quero que corra nenhum risco De cair né Que pode um tombo daqui seria uma loucura E mostrar para vocês aí Que aqui já saiu bastante serragem né Que eu já guardei aqui para nossas compostagens E uns tocos para a gente queimar Esses tocos aqui já dá para virar aí uma boa fonte de potássio A gente não precisa perder nada né A gente vai reaproveitando tudo Aqui eu vou tirar esse forro Esse forro de madeira Está até tendo uns asamentos aqui no meu telhado Eu vou tirar ele E vou trocar por telhas de vidro Algumas telhas de vidro aqui em cima Para que entre mais claridade Porque a horta sem muita claridade não dá certo gente Já concluído o projeto Do beiralzinho aqui da proteção A gente vai estar instalando Algumas Alguns parafusos ao longo dessas Parafusos desse tipo aqui Ao longo desse peitorio Para a gente colocar um alambrado aqui Eu vou fechar essa Essa varanda toda aqui com alambrado Eu tenho muito medo de acidente Muito medo de cair coisa Cair vaso, cair criança Cai tudo quanto é coisa Então eu vou instalar aqui bonitinho Um alambrado de um metro e meio Que foi o vão que eu deixei ali ó Por três e vinte e oito Agora aqui ó Já é a tela aberta Tá Aí eu vou começar a fixar ela E vou parafusando onde eu acho que está mais Mais zoado Segurança em primeiro lugar né gente Bom galera O negócio está escurecendo aqui E a gente ainda não terminou de colocar os alambrados Ó Tá lá ó A gente está pondo parafuso Em toda a extensão Só que essa parte aqui ainda está sem Tá vendo? Já não está quase dando para ver ó Ó o parafuso aqui ó Os parafusos que eu pus Para segurar Esse aqui já está pronto Ó como ficou legal Ó tudo Tudo parafusado aqui ó Para evitar tipo Qualquer perigo mesmo Pronto galera As dez da noite Depois de trabalhar pra caramba Consegui colocar os alambrados direitinho aqui Terminamos Ó aqui ó Mão de moça O que acontece O cara não trabalha nunca com batente Quando pega Aí dá isso aqui ó Ai caramba Isso aqui vai doer hein Bom galera Ficamos por aqui Mostrando para vocês Exatamente como foi Foram esses três dias De muito trabalho Em que eu suei realmente a camisa Estourei a mão Deu de tudo aqui Mas graças a Deus Deus me ajudou E eu consegui finalizar A primeira parte do projeto Não percam O próximo vídeo Porque eu vou falar De overflow Gente A gente vai mostrar Como fazer O filtro da caixa d'água Para você poder criar Suas tilápias aí Criar os peixes Para a gente ter Os nossos detritos Para transformá-los Em adubo E cultivar Muitas plantas Aí na sua casa Não percam Quem gostou desse vídeo Dá aquele like Se puder Se inscreve no canal Compartilha com os amigos Entre nas nossas redes sociais A gente posta Está postando várias fotos Lá no Instagram Participe da nossa página No Facebook Que a gente está mandando Vídeos curtos lá Para quem não está querendo Gastar muita banda de internet Os vídeos curtos Legais lá E é isso aí Fiquem com Deus Um grande abraço Para todos vocês E uma ótima semana Amanhã vai ser segunda-feira Onde a gente vai postar Esse vídeo Uma ótima semana Uma semana iluminada Para todos E a gente vai postar E a gente vai postar